Coisa linda. Já vamos começar com... Todo mundo aqui divulga a idade? Ah, claro que sim, né? Porque senão a papada já entrega a minha papada aqui e já diz a minha idade antes de eu chegar, né? Eu não gosto. Fiquei bem puta que vocês me chamaram pra esse tema. Imagina! Eu com 42 anos? Pois é, a minha idade. Eu fiquei tranquilo porque no auge dos meus 23 eu estou bem. Está bem, né? Mas é sério, vocês têm uma questão... A pessoa pergunta a idade, você fala, mas filha da mãe confirmou a minha idade? Quantos anos você tem? Eu não sei. Eu tenho 42. Maravilhosa. Mas sou eu, tenho 42. Mas é verdade. Pra vocês, idade é uma questão? É, pra todo mundo é uma questão. Vamos partir pra uma filosofia enorme aqui, né? Se quiser passar o tempo e a gente morre. É uma questão porque é chato morrer. E a minha idade lembra desse assunto desagradável. Porque eu sou assim, eu não sofro por aquilo que eu não decidi. Eu vou brigar o dia que eu nasci? Sim. Fui eu que decidi? Não fui? Entendeu? Eu já tenho tanta coisa que eu que decidi que deu errado. Por que eu vou brigar com uma coisa que eu não decidi? Eu tenho bastante material pra sofrer, né? Agora, a gente mesmo... Paz! Que nunca está satisfeito, né? Porque quando a gente é jovem, a gente fala, ai, eu quero ser mais velho, porque eu quero conquistar as coisas. E quando a gente fica mais velho, a gente fica, ai, eu queria ser um pouquinho mais jovem. A gente está sempre... Parece que a gente não está encaixado no que a gente quer. A gente gosta de reclamar. Gente, eu sou a mais velha de vocês, eu tenho 57 anos. Maravilhoso! Lindo, maravilhoso! É, não. Minha primeira crise de idade, eu tinha 9 anos de idade. 9. E eram aquelas velas de número que ainda tinham sido mais ou menos recente novidades. Porque antes era só velinha de pauzinho, tá? Ai, estava lá a vela de 9, eu toda feliz, eu olhei aquela vela e falei, é, pai, esse é meu último aniversário com uma vela só. Depois vão ser duas velas. E só com muita sorte, três, né, pai? Ai, meu pai olhou pra mim e falou, vai tomar banho? Eu não lembro de ter pensado nisso, assim. Não tem problema com a idade, não. Eu acho que é porque também eu comecei muito cedo. Eu comecei teatro muito cedo, então eu misturava com a galera mais velha. Então, pra mim, eu era sempre o mais novo da parada. Então, eu nunca parei pra pensar nisso. Mas é engraçado que, nos tempos pra cá, nos últimos dois anos aí, com pandemia não sei o quê, eu tive tempo suficiente pra pensar em um monte de coisa. Inclusive, na minha idade. Eu fiz 42 agora, tive a honra de fazer 40 anos, assim, no carnaval. Celebrei os 40 anos no carnaval. Mas aí, quando eu fiz 42 agora, eu disse, rapaz, tô perto dos 50. Já? Tá perto? Exagerei. Pera um minuto. Exagerei. Mas assim, em casa, parado, cabeça parada, foi sinal do diabo. Então, eu comecei a pensar um monte de coisa. Depois disso, a gente relaxa. É porque a pandemia deu uma sensação que pausou a nossa vida. E não tô viajando. E não tô fazendo filme. E não tô trabalhando. E aí, do nada, eu já fiz 42, tá vendo? O tempo tá passando, eu tô aqui trancado. Dá uma acelerada também, né? Quando tá começando a movimentar o negócio, eu disse, não, 42 tá bom, deixa aí. Tá ótimo. 50 tá distante. Mas você nunca teve, então, essa sensação de estou ficando velho. Essa foi a primeira vez. Não, não. É a primeira vez que eu pari pra pensar nisso aí. Mas devia, por quê? Eu vou te falar, eu sugeri uma bengala. Tá nada, tá ótimo. Agora, eu tô com 39 e pela primeira vez eu tô pensando na minha velhice, onde eu vou morar. Aí eu olho, assim, os asilos que tem em volta da minha casa. A gente já sabe, nós fizemos uma vaquinha. Você tá sabendo? Pois é, eu já tô pensando nisso. Tem um colchonete pra você. Minha providência. Não sei nem o que falar. Como é que é isso? Previdência. Tomar uma providência pra minha previdência. Tomar uma providência pra minha previdência. Juntando o dinheirinho pra pagar meu asilo. Eu tô preocupadíssimo. Caraca. Pela primeira vez na vida. Antes eu tava solto nos bares. Mas eu acho importante a gente se preocupar. Eu preciso de um lugar pra ficar velho. Agora, a única coisa que me deixa alegre é que o Pedroca é mais velho que eu. Sou. Tenho 27. Dentro dele habita um ser humano de 95 anos. Ah, sim, dentro de mim, minha filha. Tem uma senhora crocheteira. Érico, o homem comenta, vocês comentam entre si, por exemplo, aquele tá mais conservado. Ih, menino, aquele não parece que envelheceu. Não, eu acho, não. O homem não tem isso, não. O Pedroca falou de você quando chegou, mentira. Peraí, peraí. Vocês tão querendo pular um fato importante da maturidade do homem. Por favor. O homem não fala, não. Fala. Potência sexual, Érico. A Marisa quer falar de brochura. Potência sexual, homem não fala nem fudendo. Mas é um desespero pro homem. É um desespero. O homem tem que ser potente, tem que tá viril. E não está acontecendo com a gente, né? Não. Ai, a mulher levantou a gente. Eles tão potentes. Muita gente, Marisa. Isso é um tabu. Isso é um tabu. Vocês não compartilham isso? Aí eu entro no que a Marisa falou. Que essa maturidade, esse amadurecimento, que você já não precisa mais ser esse cara de não sei o quê. Se você tem uma cabeça legal, você consegue assumir isso. Eu tenho 42. Já não sou mais um menino de 20, de 30, que eu fazia um monte de coisa. Também já não posso tanta coisa. Porque os caras falam, não sei o quê, porque eu cheguei filho. Eu digo, mentira, que você fez porra nenhuma. Eu tô com 42, já não tô com esse pique todo. E é tão melhor ser assim, não é? Ser mais honesto e julgar menos também. Claro, gente. Pelo amor de Deus. Dizem que mulher tem problema. Qual é a sua idade? O mundo é tão mais cruel com as mulheres que o homem, quando ele tá mais velho, é um solteirão charmoso, não sei o quê. Aí ela tá caída, ou ela tá encalhada, ou ela... A gente é tão julgada que por isso que virou uma questão pra gente. Ela era muito bonita. Ela era bonita. Ela era bonita. A Dani foi muito bonita. Foi. Foi muito bonita. Maravilhoso. Você vê aqui, né, Globo? O mesmo ator, 20 anos atrás, foi pai de determinada atriz. 20 anos depois, ele é o par romântico da mesma atriz. É, dessa atriz. Olha, por isso que eu vou te falar como você é inspiradora. Você é versátil. Você quiser fazer uma senhora, você vai fazer. Se quiser fazer uma piriguete jovem, você vai fazer. Meu papel. E isso é muito inspirador pras mulheres. Isso é incrível. Você faz... Não pode... E, gente, quando a gente ouvia que 30 e poucos, ou 40, tá com sainha de moça, como se não pudesse usar roupa, sabe? Ela se veste igual mocinha. Gente, a gente se veste como a gente quer se vestir. Tem a coisa do cabelo branco também, né? Pra mulher. Que as pessoas falam... Ai, acho que envelhece. Sim, porque toda mulher que finalmente deixa o cabelo branco já tá com 70, quando começa a ficar muito ridículo pintar o cabelo. Muita ruga pra cabelo preto fica esquisito. Se as mulheres, ainda bonitas e gatas, deixassem o cabelo branco, ia ter um monte de mulher de cabelo branco gata. Isso. E quem é que tem coragem? E a gente ia se espelhar. E a gente não ia se sentir mal. Tinha que normalizar isso também. Ah, vou te falar. Mas isso tudo tem a ver com a capacidade de ganhar dinheiro das mulheres. Se isso tá aumentando, a gente começa a ser mais dona da sociedade também, e aí a gente chega lá. Agora, com 39 anos, que eu estou apaixonada. Graças. E aí, minha linda, vamos puxar a terapia aqui? Vamos! Eu separando com 35, 36. Eu ia na ginecologista, a gente aberta ali. É o negócio do filho. Exâmico. Ai, o bico de pato só te abre igual a sacola do supermercado. A mulher me perguntando coisas assim. Você não quer engravidar? Eu pensava. Eu queria estar feliz, queria estar com um parceiro. Não sei, não tô pensando nisso agora, mas tem que pensar. Porque 35, 36, 37... As estatísticas. Você tem que congelar óvulo. Porque lá embaixo, amor, aqui o nosso roteirinho, no que já menstruou, já começa a envelhecer, perde a qualidade dos óvulos, e aí começa uma corrida contra o tempo. Então não é que a gente é neurótica, que a gente, ai, mulher tem mais necessidade. Não é isso. Não, não, é um fato. A gente fala sobre isso porque é uma realidade. A gente vai secando e agora fiz o quê? Congelei óvulos e trouxe um pra cada um. Que coisa que eu trouxe pra mim. E tá pendurado igual um pingente, são lindos. Obrigado, obrigado. Congelei óvolinhos. Isso é uma pressão muito grande pra pagar. Pequenas peperoninhas, catupirizinhas, calabresias, estão congeladas.